Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui com o nutricionista Flavio Pazotti e ele vai falar um pouco sobre produtos orgânicos e produtos com insumos químicos. Tudo bem Flavio? Olá Marcelo. Flavio, quais são as principais vantagens dos alimentos orgânicos com relação à nutrição que eles oferecem? E os orgânicos são mesmo os alimentos mais nutritivos? Bom, os alimentos orgânicos, nutricionalmente falando, eles não possuem grandes diferenças com os alimentos convencionais. O que eu posso citar de alguma diferença entre eles, nessa área nutricional, é que os orgânicos possuem um pouco mais de antioxidantes do que os convencionais. Os antioxidantes que combatem os radicais livres e cuidam do nosso sistema celular. Fazer a limpeza das células no nosso corpo e a renovação delas. Qual a principal diferença entre orgânicos e os alimentos produzidos de maneira convencional? Bom, a grande diferença é como eles são cultivados. Os alimentos orgânicos não possuem aqueles aditivos. São os pesticidas, antibióticos, hormônios, os agrotóxicos em geral. São muito nocivos da saúde do ser humano e a saúde do solo, da água, do meio ambiente, por onde eles são cultivados. Flavio, sabemos que o cultivo tradicional de alimento utiliza agrotóxicos e outras substâncias químicas. Como esses produtos podem afetar a saúde do consumidor? Como eu citei, esses aditivos são muito prejudiciais, são muito nocivos à saúde do consumidor. E podem afetar de médio a longo prazo, com algumas doenças, como mal de Parkinson, alergias, algumas doenças neurológicas, respiratórias e até mesmo câncer. Para finalizar, qual conselho será para quem deseja melhorar a sua alimentação? Bom, se alimentar mais de alimentos orgânicos, ingerir mais alimentos orgânicos e seria muito interessante a população começar a produzir mesmo esses alimentos. ter sua própria horta para produzir esses alimentos, que isso resultará em uma maior saúde para o consumidor e para a família de todo mundo. É isso aí. Muito obrigado, Flavio. Pessoal, até a próxima.